E aí? Ah, isso é um motovlog. Ah, ele é o teu amigo do Lucas, né? Bate aqui, irmão. Beleza. Caraca, velho. Aquela live que vocês fizeram junto com ele é um... Ah. E aí, galerinha? Tá gravando. Como é teu nome? Oi, caiam, viu? Caiam. E aí, galera? Eu vou botar lá no Instagram. Colocou lá o Adison Motovlog, beleza? E aí? Tá no grau igual um. É, dúvida é essa aí não. Valeu. 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 Tá piscando e tá gravando. Salve, salve, galera. Mais um vídeozinho pro canal, Adison Motovlog. Passando aqui em frente a areninha do Bom Jardim, hein? É, galera. Tô indo ali, bem ali. Deixar uns adesivos ali pra... Deixar uns adesivos ali pra uma galerinha. Beleza? Eu tinha passado ali, mas tava cheio de... Uns meninos ali, mas me conheceram. Ah, eu não vou deixar uns adesivos ali pra vocês. Vou só ali pegar. Aí tô voltando lá, beleza? Vou assistir eles, ó. Eles moram bem pertinho, hein? Ah, vim deixar uns adesivos aqui pra eles. E aí? E aí? Os farol de LED aí. Farol? Tá vendo? Não. Vocês querem autógrafo, né? Mas queria isso? Tá aí, ó. Estribui aí os adesivos. Estribui aí. Vai. Tá gravando, mano. Tá aí, ó. Estribui aí os adesivos. Qual é o autógrafo aqui, mano? Como é? Qual é o autógrafo aqui, mano? Como é? Qual é o autógrafo, né? Qual é o autógrafo, né? Ih, diga o pode. Qual é o autógrafo, né? É, gente. Não sei dizer que eles... Nós somos fãs de vocês. Sei nem escrever, mano. Tem... Já tenho... Mentira, mas era só eu e outro que tiveram fãs. Esse daí daqui, ó. O Lucas tá aqui, tá? O Lucas tá aqui, não será? O Lucas? É, não, mano. Ele é de outro lugar. De onde é? Sei lá, Recife. É, Alex. É. Tá com 19. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Nós estamos entrevistando o cara, galera. Ele tá gravando. É bonito, é? É. Pega aí. Pega aí. Ele tá aqui, ó. 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 Ah, tô dando autógrafo, mano. Tô botando é Alex Moreira. Que é meu nome, né? Peraí, peraí. 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 Badum. Pedirais. standing there. 20 reais? É pouquinho, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos bater uma foto aí, né? Pega aí, pega aí. Calmeu, calmeu. Eita, Bão. O cara tá cansando, hein? Mas tô dando autógrafo, mano. Vai, Eita, pega aí. Man, pega aí. Me dei nails, ó. Bate uma foto aí de nóis, ó. Não tem uma manchinha. É isso? Ei, vai ver, não é assim a sugaira você. Eu não capi. Nesse da luta. Porque é a tua pai, mas é a foto. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tira a sua... Tira, mano. Tira, mano. Ah, meu filho. Está levando a sua foto. Ei, eu vou virar uma arma. Vai, vai. Pronto, agora é de certo. Ei, filho, que é a Alice do Motorhome. Valeu. Respeita o cara. Eu já sou inscrito no canal dele. Já sou desde... Qual é o nome de você? Como é teu nome? Micael. Samuel. Gabriel. Gil. Kevin. Tchau, Ivan. Ivan. Pois é, mano. Assiste lá o vídeo. Vou botar, viu? Depois. Ainda bota hoje, né? Vou tentar botar aí. Bota se encontrarmos os moleques na rua. Encontrar os moleques doidão na rua. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Os pivetezão aí, compadre. Pense nos moleque doidão. Galera, eu vim entregar os adesivos aqui pros inscritos. Vocês viram aí, né? A garotada. Como é que é? Como é que é beleza E é isso aí mano Canal Oricon Motovlog Conhecendo os inscritos Só crescendo Beleza Deixa o like, se inscreva E tamo junto, valeu